Radei, Radei, Hare Krishna. Oi gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Então hoje eu vou contar mais um passatempo envolvendo Rada e Krishna, que são considerados os passatempos mais evoluídos ou confidenciais que existem. Envolve Nerada, a suprema personalidade de Deus no aspecto feminino, e Krishna, a suprema personalidade de Deus no aspecto masculino, e os dois juntos são um só. Então essa história que eu vou contar para vocês, assim como todas as outras que eu já contei por aqui, lembre que são sempre um teatro, né? Que às vezes pode parecer um pouco estranho quando eu estou contando, né? Como assim Deus faz isso? Como assim Deus não sabe? Deus sabe de tudo, tanto Deus quanto a deusa, né? Sabem de tudo. Então aqui isso na verdade é só para executar a atividade. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Essa história que eu vou contar para vocês acontece na região de Varajabhumi, né? Que existe até hoje lá na Índia. E daí certa vez, tanto Rada quanto Krishna haviam se encontrado em um caramanchão, que é chamado de Kundya. Então os dois haviam se encontrado num Kundya, que é sempre ladeado por florestas e tal. E eles estavam lá conversando. Nessa época, Rada já era casada. Então ela se encontrava com Krishna. E daí lá ela estava meio lamentosa falando para Krishna, né? Poxa vida Krishna, todos amam você, todos querem servir você. Todos os sábios, todos os santos, todas as pessoas mais eruditas, todos os yogis querem amar e servir você. Eu amo você e sirvo você. E mesmo assim eu sou difamada pelas pessoas aqui de Varajabhumi em função de eu ser uma moça casada e tal, porque eu fico me encontrando com você, etc. Então, Radharani estava sendo difamada por algumas pessoas, principalmente por algumas mulheres que tinham ciúmes de Irada e Krishna juntos. Porque elas queriam ficar com Krishna. Então elas viam Radha com Krishna e ficavam com certos ciúmes, como se fossem rivais de Radharani, por assim dizer. E daí Krishna escutou muito atentamente o que o Irada estava trazendo ali para ele. E daí ele disse, olha Arada, não se preocupe que eu vou dar um jeito nisso tudo, porque isso não está certo, não está legal. Porque o Irada estava falando, né? Poxa vida, meu maior pecado é te amar? Como assim? Todos querem te amar, todos querem te servir. E eu também. E eu, por querer isso, acabo sendo difamada por rivais, né? Que são assim, que estão assim, enciumadas, né? Aí Krishna falou, não, eu vou dar um jeito nisso, não se preocupe, Irada. Eles ficaram conversando ali no Kundia. Aí depois cada um foi para a sua casa. Aí no dia seguinte, Krishna acordou com febre. Ele morava com os pais dele em um palácio, né? E ele acordou com febre. E daí a mãe de Krishna, a mãe Ashoda, pegou Krishna no colo e viu que ele estava com febre, assim, revirando os olhos. Aí Krishna desmaiou no colo de mãe Ashoda. Aí mãe Ashoda ficou assim, desesperada, né? E falou, Krishna, Krishna, acorda, eu sou sua mãe, estou te chamando, levante, meu querido, minha joia. Ela chamava Krishna, minha joia, meu amado filho, acorde, o que está acontecendo? E ela via que ela chamava Krishna, sacudia, sacudia, e ele não acordava, não esboçava a reação. Ela ficou desesperada e desmaiou. Krishna desmaiou no colo da mãe, daí a mãe desmaiou e os dois caíram. Aí o pai de Krishna, Nanda Maharaj, ele viu aquela cena e as outras pessoas do palácio ali também viram aquela cena. Ficou todo mundo muito atônito e preocupado. E daí Nanda Maharaj, com o secto dele, foi viajando aí ao redor da região ali de Vrajabumi para encontrar um médico que curasse Krishna, porque Krishna não estava se recuperando. Ele estava muito mal e não sarava. Então ele saiu com o secto dele para poder curar o filho. E ele não encontrava nenhum médico que conseguisse curar Krishna. Até que um dia, tanto Nanda Maharaj quanto o secto estão voltando para o palácio, depois de uma tentativa de achar um médico, mas sem sucesso. Aí quando eles estão voltando lá para o palácio, Nanda Maharaj vê assim, na entrada do palácio, um homem muito lindo, mas muito lindo mesmo. E os olhos dele tinham a cor do sol nascendo. E ele chegou lá para perto desse jovem muito bonito. E o jovem falou, ah, eu sou um médico aqui da região, eu fiquei sabendo que você está procurando um bom médico para curar o seu filho. Então eu vim até aqui para poder tentar curar o seu filho, que eu sou um médico bem experiente. E aí Nanda Maharaj ficou muito feliz, todo mundo adentrou o palácio. E o médico foi direto lá ver Krishna. Ele deu uma examinada em Krishna, ele estava ali todo pré-agônico. E a mãe Ashoda também estava ali ao redor de Krishna, muito atônita, muito afoita, preocupada. Aí ele examinou bastante Krishna e falou, olha, eu consigo sim curar o seu filho, mas eu vou precisar de um remédio muito, muito específico para conseguir curá-lo. Aí todos responderam, não, mas qual que é esse remédio tão específico, é tão difícil assim de conseguir? Nós vamos dar um jeito de tentar trazer esse remédio. Aí o médico disse, pois então, eu, para poder curar o seu filho, eu preciso de uma moça casta que vá até o rio Yamuna, que era um rio que tinha ali na região, um rio sogrado, que vá até o rio Yamuna, pegue a água daquele rio e passe por uma ponte feita com os cabelos de Krishna. E esse pote no qual ela está pegando, trazendo a água, tem que ter mil furos. Aí essa água que estiver lá dentro, quando ela chegar até aqui, a água que estiver ali, precisa ser misturada a um outro medicamento que eu já tenho. E daí eu vou misturar os dois, Krishna vai tomar e ele vai ficar bom na hora, vai sumir tudo na hora, imediatamente. Aí todo mundo, nossa, nossa, não, a gente vai dar um jeito, vamos lá, vamos lá, vamos convocar as moças aqui da região, né? E daí, enquanto isso, né, a mãe Ashoda, a mãe de Krishna, ela pegou e falou, ah, mas não sei se precisa chamar tantas moças assim, eu sou considerada uma mulher casta, eu sirvo apenas o meu marido, amo apenas o meu marido, eu não posso tentar fazer isso? antes de envolver toda uma comoção grande, né? Aí, né, o médico falou, não, 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 não. Parentes não podem se envolver neste evento, porque senão não tem jeito, né? Não vai dar jeito, tem que ser, outras pessoas, pessoas de fora, não podem ser parentes do enfermo. Porque, né, esse doutor, né, era disfarçado, né, era Krishna, esse doutor era Krishna disfarçado. Aí, quando Krishna viu a própria mãe falando isso, ele não queria, né, deixar a mãe em maus lençóis. Por quê? Lembra que ele estava tentando provar a castidade de Iradarani antes? Então, a mãe dele não poderia se envolver. Então, daí ele já veio com essa história, não, parentes não podem se envolver. Então, né, agora que vocês já sabem que o médico era Krishna disfarçado, por isso que o médico era tão lindo. Aí, enquanto isso, né, Nanda Maharaj e outras pessoas do palácio foram, né, organizar um evento para chamar todas as moças ali da região para poder realizar essa grande tarefa. Enquanto isso, o médico foi ali, né, e cortou um chumação do cabelo ali de Krishna ali desfalecido. E com esse cabelo, ele fez uma ponte entrelaçando, um emaranhado de cabelos. Essa ponte saía de uma das margens do rio Yamuna e ia até o meio do rio Yamuna. Então, como que era essa tarefa? A moça, casta, né, ia ter que pegar esse pote com mil furos, né, pegar esse pote vazio e subir nessa ponte que ia até a metade do rio Yamuna. Aí, quando ela chegasse lá na metade do rio, ela tinha que mergulhar o pote e voltar para o outro lado da margem. Então, parece uma atividade hercúlea e impossível. Mas, segundo o médico, isso ia dar certo. Se uma moça casta fizesse isso. E a água que sobrasse ali no pote, né, que ficasse ali dentro com o pote, ia ser misturada, então, ao medicamento que a gente ia tomar e ia ficar bonzinho. Aí, várias mulheres, né, se prontificaram a ajudar porque todo mundo gostava de Krishna, todo mundo amava Krishna, ele era o ar que as pessoas respiravam. Aí, a Kutila, que é a cunhada de Radarani, Kutila, ela ficou sabendo disso, né, e a Kutila era muito chata, ela estava sempre querendo fazer fofoca de Radarani, ela não gostava de Radarani. E daí ela falou, ah, eu sou uma mulher muito casta, eu vou fazer isso. E ela foi a primeira a fazer. Aí ela foi lá, catou o pote ali na margem do rio e foi pisar na ponte, né. Assim que ela pisou na ponte, ela se desmanchou inteira. E ela teve que ser resgatada pelas pessoas que estavam assistindo ali esse grande evento porque ela caiu ali no meio do rio, estava ali com dificuldade para voltar até a margem, ela teve que ser resgatada dessa maneira, né, pelas pessoas que estavam ali, ajudaram ela. E daí a Jatila, que era a sogra de Irada, ou seja, ela era a mãe da Kutila, que tinha acabado de ir na ponte, ela também estava toda ali, metida, besta, pensando, ah, eu sou também muito casta, eu vou conseguir fazer esse grande feito, eu vou lá. E ela tinha visto que a filha dela não tinha conseguido, né. Tanto que a Kutila, depois que ela voltou para a margem do rio, depois de ter caído, ela falou, ah, eu sou uma mulher casta, se eu não conseguir, nenhuma deusa vai conseguir. Aí o médico lá, o Krishna disfarçado, o médico falou, ah, Kutila, você não sabe o que é uma mulher casta de verdade. Aí a Jatila, né, a sogra da Irada e a mãe da Kutila, foi lá, então, fazer o grande feito. Ela pegou o pote de mil furos e foi subir na ponte para encher lá no meio do rio Yamuna. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu anteriormente, ela pisou na ponte, ela se desmanchou inteira. E daí todo mundo vai lá, ajuda ela a voltar para a margem do rio. O médico vai lá, constrói a ponte de novo, todo o trabalho. E assim, várias moças foram tentando fazer isso, né? Moças que eram consideradas muito castas, né? Com muita castigidade, tentaram fazer isso e nenhuma conseguiu. E daí estava todo mundo, assim, sem esperança mais, né? Estava todo mundo preocupado, principalmente a mãe de Krishna. Ela falou para o médico, meu Deus, doutor, como é que a gente vai fazer? Nenhuma mulher está conseguindo. Eu não posso fazer por causa que você disse que não dá certo quando é parente. Então, o que a gente vai fazer? Aí a mãe Ashoda falou, doutor, o senhor não conhece a astrologia védica? Por favor, você não pode aí fazer alguma coisa com a astrologia para tentar descobrir quem é essa moça, que pode, que é essa mulher tão casta assim? Aí o doutor falou, hum, hum, tá bom, tá bom. Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. Aí o doutor sentou ali no chão, começou a desenhar um monte de símbolos, né? Que eles chamam de yantras da astrologia védica. Começou a desenhar ali um monte de símbolos e daí ele ficou ali, pá, 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 mexendo, todo mundo ali ao redor, olhando. Aí ele falou, ah, descobri quem é essa moça. Essa moça se chama Shimatiradarani. Ela é considerada a moça mais casta do universo. Só ela vai conseguir fazer este grande feito. E ela mora aqui pertinho, né? Ela é a nora da Jatila. Tragam ela imediatamente, por favor. E daí foi todo mundo lá chamar Radarani. Aí Radarani ficou super feliz, né? Por causa disso, né? Que chamaram ela. E ela sabia que tudo isso tinha dedo de Krishna. Ela sabia que era todo um arranjo que Krishna estava fazendo ali, né? Para provar a castidade dela, porque ela tinha reclamado disso antes. Aí nisso, né? Radarani estava se dirigindo lá em direção ao rio Yamuna. Aí, antes de ir para o rio Yamuna, ela passou lá no palácio do pai de Krishna, né? Ela foi lá, prestou reverência para todas as pessoas que estavam ali, né? Deu uma olhadinha em Krishna, assim, tão lindo, né? Ela prestou reverência com muita humildade. E daí foi em direção ao rio Yamuna. Chegou lá, ela prestou reverência para o rio Yamuna, que tem uma deidade feminina que preside o rio Yamuna. Que aí a Yamuna deve, ela prestou reverência para o rio Yamuna. Pegou o pote, né? Que ainda estava vazio. E daí foi subir na ponte. Aí ela subiu na ponte, não aconteceu absolutamente nada. A ponte ficou intacta. Ela foi andando, andando, até metade do rio. Aí quando ela chegou lá, ela foi colocar água no pote e ela viu o reflexo de Krishna no rio. Ao invés de ver o próprio reflexo, ela viu o reflexo de Krishna. Daí ela ficou mais feliz ainda e ela sabia que tudo isso tinha um dedinho de Krishna, né? E daí ela encheu o pote com mil furos. Mas daí sabe o que aconteceu? Krishna se manifestou ali na frente de Iradarani. Só ela estava vendo ele. Todas as outras pessoas não estavam vendo Krishna. Só ela viu. E Krishna manifestou mil dedos. E esses mil dedos taparam todos os mil buracos desse pote cheio de água do rio Yamuna. A irada, né? Toda jubilosa, voltou até a margem do rio pela ponte de cabelo. Nada de ruim aconteceu. Ela desceu ali na margem e foi indo até o palácio. Aí chegou lá, né? Todo mundo viu que nem uma única gota de água caiu. Nenhuma única gota. O pote estava cheio. Aí ela chegou lá. O doutor disse para ela depositar essa água num prato fundo. Aí ela fez isso, né? E daí ele pegou o medicamento, misturou ali, o doutor, né? Pegou o medicamento, misturou com essa água. Mexeu, mexeu, mexeu. Deu para Krishna beber. E Krishna bebeu e... Ao mesmo tempo, assim, na hora, Krishna acordou. Aí estava... É, estou curado, estou curado. Então, essa é a história, né? Na qual Krishna prova a castidade de Radharani. Porque todos estavam falando dela, né? Mas, na verdade, ela é considerada a mulher mais casta do universo. Por quê? Porque ela é Deus. É o aspecto feminino da divindade, né? Então, depois disso, né? Todo mundo, né? As mulheres que não tiveram sucesso nessa tarefa, que não conseguiram encher o pote d'água, elas ficaram comentando. Mas, nossa, nós somos mulheres tão castas. Como é que a gente não conseguiu, né? E Radharani, aí, ela se encontra com o Krishna escondido e ela consegue. Nossa, o destino é realmente muito esquisito. E elas ficaram sem entender nada. Tá, mas tudo bem, né? Já que tinha dado certo, então, agora, o jeito era continuar ali. vivendo normalmente e não ficar mais falando mal de Radharani, né? Então, dessa forma, Krishna aprova a castidade de Radha. E todos ficam muito felizes, porque Krishna voltou, né? A consciência, todos ficam felizes, em êxtase. E Radharani também, ao ver o seu amado Krishna acordar novamente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Radhe Krishna.